Hoje estamos num hotel com boas práticas ambientais ao nível do consumo de água. Isto porque a água que é servida, quer nos quartos, quer no restaurante, é a água da rede pública, engarrafada em embalagens reutilizáveis no próprio hotel. Ao fim e ao cabo estamos a falar de uma prática muito positiva em termos ambientais, porque estamos a reduzir a embalagem que tem que ser utilizada, ou transporte dessa mesma água, se fosse água engarrafada, em outros locais. Ao mesmo tempo estamos a promover o consumo de água da rede pública. Mas para além disso e para além desta vantagem ambiental, esta iniciativa tem também uma vantagem social, pois parte do valor que é pago quando se consome a água no restaurante é depois convertido e entregue a uma instituição que vai apoiar iniciativas e projetos de acesso à água potável e tratamento de esgotos em países em África. De facto estamos aqui a falar de responsabilidade social, de uma iniciativa que permite que depois noutros países pessoas tenham maior qualidade de vida por terem acesso à água potável e que neste momento já resultou em quatro bombas instaladas no Malawi. Portanto temos aqui um bom exemplo que pode e deve ser reproduzido noutros locais.